Hoje, eu quero dar uma dica bem legal para todos vocês. Essa dica é para você aumentar mais os seus seguidores. Eu aprendi, durante essas minhas pesquisas, durante o meu tempo aqui na nossa plataforma, eu aprendi coisas ótimas e eu quero ensinar para vocês. Mas antes, se inscreva no meu canal, se inscreva aqui na minha plataforma para você ter sempre ótimas dicas desse amigo de vocês, Rui Barbosa. Aperte o coração, se inscreva no meu canal, comente nos meus vídeos que eu vou ficar muito feliz. Amém? Agora vai a dica. A dica que eu aprendi antes de eu aprender, eu colocava um, dois vídeos, às vezes, por mês, por semana, de dois em dois meses. Mas eu aprendi que nós devemos colocar todos os dias. De um, dois, mas o certo é de seis a sete, ou dez, ou vinte, o tanto que você quiser. Mas a dica é pelo menos seis vídeos por dia. E você vai ver o tanto que vai aumentar os seus seguidores, as suas visualizações. E você vai ter um crescimento muito grande aqui na nossa plataforma. Fica aí para vocês essa dica. Ok? Não esqueça de compartilhar o meu vídeo com todos os teus amigos. Fica com Deus!